Pra quem acompanha a gente há muito tempo sabe muito bem que eu utilizo sim o smartphone como uma das ferramentas de produção de conteúdo. E um gimbal pra smartphone é de extrema importância no uso do meu dia a dia. Faz mais de um ano que eu comprei o Osmo Mobile 1, né, da DJI, e tenho usado ele desde então. Porém que uma das coisas que sempre deixaram a desejar nesses gimbals é o preço. É óbvio, se você for levar em consideração o que ele faz, pode até compensar. Mas se comparar o preço desse gimbal com o preço dos gimbals da DJI, cara, esse tá muito, muito barato. E o beleza foi enviado pra mim, fui ver o preço no site BR e tava barato, né, até se comparar da DJI. Mas eu coloquei no site global da GearBest, que agora a gente tem acesso, cara, ele tá por menos de 400 reais. 370 reais ali, mais ou menos. Tem o frete e sai por quase uns 390 reais. Só sei que esse não foi taxado, chegou nesse período de tempo que tá aparecendo na tela, não demorou tanto e não foi taxado. E é um pedido recente. Ah, e detalhe, foi enviado via o BR Express, beleza? Tá barato e você ainda pode comprar via o BR Express. Vou apresentar um pouco dele nesse vídeo e, de qualquer forma, o link dele vai estar na descrição pra quem tiver interesse. Beleza, é um produto barato. Mas nessa embalagem, o que é que vem? Veio lacradinho, bonitinho, que nem os gimbals da DJI, né, tive uma experiência bem parecida. E olha que interessante, o gimbal vem dentro de uma case, no formato de uma guitarra, um violino. Já já eu conto mais detalhes. Mas vem essa case, vem uma alça pra você colocar na case, né, e segurar ali como se fosse uma pequena bolsinha, não sei dizer como. Mas saiu o gimbal. Eu achei ele leve, né, de qualquer forma, achei um gimbal bem leve e bem prático. E ele me lembra muito, ali pelas suas características e pelo que ele faz, em todos os conceitos dos botões, me lembra muito já o DJI Osmo Mobile 2. O suporte onde a gente coloca o celular também vira na forma vertical, né, fica horizontal e vertical, assim como o Osmo Mobile 2. E lembrando, né, no unboxing daquela câmera da Xiaomi que eu fiz, que é muito boa, inclusive, eu mostrei o meu Osmo Mobile 2, que era compatível com ela. E sim, esse aqui também é, tá, eu testei, mas eu não gravei, só que funciona, funciona da mesma forma. Ou seja, com aquela câmera e um gimbal desses, você tem aí um equipamento bacana pra fazer uns vídeos de ação, né, pra quem quiser, é claro. Vou deixar o link aí do vídeo dela também na descrição. E é bem simples aqui o gimbal, pelo que eu pude perceber. Ele também tem um rosqueamento ali pra você colocar no tripé, né, o gimbal paradão. E é bem simples, tem uns botões aí, ó, um botão joystick pra você movimentar o gimbal, o botão de liga e desliga dele e tem os seus modos de operação. Também tem um de dar zoom e ele funciona praticamente em dois modos de operação. Primeiro ele trava, né, fica travado e você faz os movimentos e, na realidade, os movimentos você pode fazer com o joystick. Ele fica travado, porém que tudo que você faz é de uma forma mais manual. Se você quiser movimentar, ele vai ficar travado, mas você pode movimentar com o joystick. E o outro já é mais automático, você movimenta o pulso e ele acompanha os seus movimentos. E é praticamente isso. E o seu aplicativo, já já eu mostro mais pra vocês. De qualquer forma, olhe aí um pouco das imagens que esse gimbal faz. E o seu aplicativo, já eu mostro mais pra vocês. E o seu aplicativo, já eu mostro mais pra vocês. E o seu aplicativo, já eu mostro mais pra vocês. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Vou aqui falar um pouco a respeito desse gimbal e como tá sendo a experiência em utilizar ele nesses dias. Porque eu tô sem os meus gimbals que vocês costumam ver aqui no canal, que é o Osmo Mobile 1 e o Osmo Mobile 2. Eu me arrisquei a utilizar somente esse gimbal pra fazer todos os trabalhos. E já tenho uma mera conclusão sobre ele. Mas eu quero testar mais e se eu receber alguma desenvoltura sobre ele, alguma coisa diferente que me agrade mais, eu faço um vídeo review. Mas fiquem ligados aí. Como vocês puderam ver, ele estabiliza a imagem muito bem e por um preço extremamente em conta. E o legal dele é que o aplicativo te dá a opção de conectar-se com o gimbal. E você pode muito bem usar aqueles stickers, né, de movimentação do gimbal e controlar com outro celular. Deixar um celular aqui e controlar com outro celular alguma cena que você queira fazer. Principalmente em cenas, pô, dá pra fazer umas cenas bem legais. De uma pessoa passando assim, mostrando a paisagem. Como eu fiz aí que vocês viram no vídeo. Fica interessante. E outra coisa bem bacana que eu gostei nele é que o suporte dele aqui, né, na parte de baixo. A sua base principal. Gira em 360 graus, não tem limite, ó. Roda o tempo todo. Tanto é que eu fiz, olha só, meu irmão. Impossível fazer isso aqui com o Osmo Mobile 2 ou o Osmo Mobile 1. Cara, eu curti ele pela sua construção, o seu peso. E ele tem aqui, ó, na parte de baixo, um adaptador pra gente colocar no tripé. Fixei e fiz algumas cenas aí. Tem uma entrada USB aqui pra carregar o smartphone. Eu não lembro a quantidade de mAh da bateria dele, mas isso eu quero testar mais, tá? De qualquer forma, desde quando ele chegou eu não carreguei e tenho utilizado pra fazer essas cenas, dentre outros fatores. De modo geral, ele é um gimbal. E eu nem utilizo muito os aplicativos dessas empresas de gimbals. Mas sim, o da VGI é mais completo. O aplicativo, se você for levar em conta. Ele tem aquele tracking, né, que você seleciona um objeto e ele segue. Não funciona tão bem como o da DJI, mas funciona. Assim, se você fizer um movimento bem suave pra acompanhar o certo objeto, ele vai acompanhar. O gimbal também oferece umas funções bem diferentes. Tipo, você pode calibrar o gimbal. Tem os stickers, né, pra controlar o gimbal com outro smartphone, como eu fiz aí no vídeo, vocês viram. Assim, essas são as principais funções, praticamente. Ele grava, tem HDR, essas coisas. Mas de modo geral, eu utilizo o gimbal só pra estabilizar. Eu uso o aplicativo mesmo da câmera, do smartphone. E utilizei, beleza. Estabilizou bem a imagem, mas aí teve um detalhe que eu ainda preciso estudar melhor pra falar pra vocês. Quando eu corro com o gimbal fazendo uma filmagem, ele dá uns leves, uns leves tremidas. Vocês vão perceber aí. Eu fiz o quê? Coloquei o smartphone pra gravar em Full HD a 60 quadros. E a gente dá pra ver, né, a imagem mais fluida. E dá pra perceber. É perceptível que treme a imagem quando a gente corre. Na imagem gravada a 30 frames por segundo, se a gente der uma caminhada ali básica, andando devagarinho, não vai dar pra perceber nada. A imagem fica praticamente 100% estabilizada. Mas, de modo geral, a imagem aqui, em todos os casos que você queira gravar, vai ficar, sei lá, 80% estabilizada. Não é 100% como o da DJI. De qualquer forma, ele trabalha muito bem e vai me satisfazer aí nos trabalhos, até mesmo porque ele é muito barato comparado aos outros. E é um gimbal legal que acredito que vale muito, muito a pena por conta do seu preço. Se você quiser nenhum gimbal que realmente não trave nem coisa do tipo, você vai ter que optar por um da DJI, o Osmo Mobile 1 ou o Osmo Mobile 2. Se você quiser, se você quiser uma coisa mais profissional, aí sim, eu indico bastante o Osmo Mobile 2. Mas, se você quiser iniciar e tal, olha, meu irmão, eu sou o cara que faz filmagens, vou fazer essa semana umas filmagens aí pra uma empresa e vou utilizar ele, tranquilo. Porque dá pra gente se desenvolver ali na utilização do dispositivo, né? Não é um monstro de sete cabeças, dá pra usar assim, até mesmo porque é extremamente barato. Eu espero que tenham gostado do vídeo, o link dele vai estar na descrição, o link de compra. Se tiver algum cupom eu coloco, mas ele tá em flash seio na GearBest. Eu acho que são as últimas unidades, vou deixar o link aí na descrição dele e do Osmo Mobile 2, que eu indico mais ainda se você quiser gastar um pouco mais. Eu vou embora, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso seja novo. Valeu! Olha só, olha só, olha só, vixe o seu like. Eu vou parar de falar Thanos, porque a galera tá... Pô, Jesse, você só fala em Thanos, por que você não fala na, sei lá, num herói? O Thanos é quase um herói, meu irmão, ele é tipo o Temer. É, não fez o mínimo sentido isso aí, mas Thanos iria trazer gasolina gratuita pra todo mundo. Tô caducando, tô pensando umas coisas aqui que não tem nada a ver com nada, mas é isso. Até logo, pessoal!